Olá, meu nome é Isabela Zago, eu sou médica veterinária e também criadora de Bulldog francês. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante para nós criadores e também veterinários que querem começar a trabalhar com a reprodução canina. É um hormônio chamado progesterona. Vocês já ouviram falar sobre esse hormônio? Vocês sabem para que ele serve, quando ele deve ser dosado, como que ele consegue ajudar a gente aí no ciclo reprodutivo, como interpretar os resultados. Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te falar tudo sobre a progesterona. Vamos lá. A progesterona é um hormônio muito importante na regulação do ciclo estral das fêmeas. Ela que vai determinar a fase da ovulação e assim a gente consegue saber qual o melhor momento para fazer a inseminação artificial ou até mesmo a monta natural. A dosagem de progesterona, ela apresenta diversas vantagens, mas a principal, no meu ver, eu vou deixar para falar no final porque eu quero que você assista o vídeo completo porque tem muita coisa interessante para a gente conversar. Então vamos lá. Eu vou começar explicando sobre as quatro fases do ciclo estral da fêmea, que é o proestro, o estro, o diestro e o anestro. O proestro é caracterizado quando a fêmea começa a mudar o comportamento, é o início do cil. Então ela começa a ter um edema de vulva, começa a sangrar, começa a pingar. Então a gente costuma dizer popularmente que ela está entrando no cil. Essa fase é conhecida como proestro. E a dosagem de progesterona nessa fase, ela vai estar bem baixa. No proestro, a progesterona está baixa. Logo em seguida nós temos a fase do estro, que é o cil propriamente dito, né? Como a gente diz popularmente aí. No estro, a fêmea muda o comportamento, ela vai começar a aceitar o macho, ela aceita a monta, ela fica bem mais receptiva. E isso ocorre por conta do aumento da progesterona. Então no estro começa a aumentar essa progesterona. E ela chega até o seu pico. Então a gente consegue ver o aumento da progesterona, a mudança de comportamento na fêmea. A gente consegue avaliar pela progesterona se ela já está no pico de LH ou não, se ela já ovulou ou não. Tudo isso a gente consegue determinar. Então no estro, a fêmea começa a aumentar a progesterona até atingir o seu pico. O diestro, que seria a fase posterior ao cil, o diestro vai ocorrer... A dosagem de progesterona no diestro vai começar a se manter em níveis elevados durante todo o diestro. O diestro dura aproximadamente 60 dias. A progesterona durante esses 60 dias vai se manter bem alta. Tanto em fêmeas gestantes como em fêmeas não gestantes. Então a gente não consegue dizer se essa fêmea está preme simplesmente com uma dosagem de progesterona. Porque independente se ela está preme ou não, no diestro, que são os 60 dias posteriores ao cil, a progesterona vai se manter alta. E o anestro, que é o pós-cil, né? Depois da fase do parto, por exemplo, é aquela fase que a fêmea está se recuperando, né? Teve a ninhada, está se recuperando, ou então já teve o cil. É a fase de anestro, que dura aproximadamente uns 4 meses. Vai depender de fêmea para fêmea, de raça e tudo mais. Durante o anestro, a progesterona se mantém em níveis baixos, tá bom? Sempre baixinhos. Então, a dosagem de progesterona, ela vai nos ajudar a identificar qual o melhor momento da inseminação. Porque, às vezes, a gente, por exemplo, na citologia, a gente faz a citologia da fêmea e a gente só vai conseguir identificar em qual fase ela está. Ela está no proestro, no estro, diestro ou anestro. Só que eu não consigo falar se ela está ovulando ou não. E a ovulação faz toda a diferença. Porque o estro, por exemplo, que é a fase aí que a gente vai estar realizando a inseminação, porque é a fase que ela vai ovular, o período do estro vai variar muito de cadela para cadela. Tem fêmeas que ovulam super rápido, tem fêmeas que demoram mais para ovular. Então, a gente só consegue ter esse parâmetro dosando a progesterona. Por isso que é crucial fazer a dosagem de progesterona durante o ciclo estral, para saber o momento ideal para estar inseminando ou fazendo a monta natural. Agora, eu quero falar sobre o assunto aí que eu falei que é muito importante e que pouca gente conhece da dosagem da progesterona. Que é exatamente para determinar qual a hora do parto, né? Se o parto está próximo ou não. A gente consegue realizar, a gente consegue saber isso realizando a dosagem de progesterona. Por quê? Lembra que eu falei que no diestro a progesterona se mantém alta? Porque isso é para o desenvolvimento dos fetos, dos embriões e tudo. Então, durante toda a gestação, a progesterona vai se manter alta. Só que quando ela está se aproximando da hora do parto, né? Já está pronta para ter alinhada, a progesterona vai despencar. Ela vai cair. Os valores vão diminuir. Quando o valor está abaixo de 2, por exemplo, geralmente abaixo de 2, você já tem uma fêmea aí, eletiva para uma cesárea, por exemplo. Ela já está pronta para uma cesárea. Então, a gente consegue fazer uma cesárea programada. Ou então, você que faz partos naturais mesmo. Você sabe que o seu cachorro, sua fêmea aí, sua cadela, costuma ter partos naturais. Se você consegue fazer a dosagem de progesterona, deu abaixo de 2, você já fica atento porque ela está próxima do trabalho de parto. Você consegue acompanhar essas horas posteriores aí e vendo as alterações delas. Se precisar de uma intervenção cirúrgica, precisar entrar com uma cesárea, o veterinário já vai conseguir entrar porque você já está esperando por aquele momento. E dessa maneira, você consegue garantir aí a saúde da fêmea e de toda a ninhada, né? Você não deixa os filhotes aí, os fetos, os neonatos, entrarem em sofrimento fetal, nada do tipo. Você consegue acompanhar tudo isso de pertinho. Você consegue preparar o espaço onde a sua fêmea, por exemplo, se for ter parto natural, onde ela consegue preparar o espaço, o ninho, né? Onde ela vai ter os filhotes, você já fica atento, já mantém o veterinário atento. Então, é crucial fazer a dosagem de progesterona para identificar a hora do parto. Eu vou dar um exemplo aqui comigo, tá? Eu sou criadora, como eu disse, de bulldog francês. E os meus bulldogs, eu sempre faço cesariana, né? Por ser uma raça que costuma ter partos distóscos, então eu sempre prefiro optar pela cesariana. Não deixo nem elas tentarem ter o parto natural. E quando eu comecei a utilizar a dosagem de progesterona para determinar o momento ideal da cesárea, isso fez total diferença para o desempenho aqui das minhas fêmeas, né? Fez total diferença para o nascimento dos filhotes, porque a gente consegue chegar o mais próximo do que seria o parto natural. Então, a fêmea não passa por sofrimento, a ninhada também não passa por sofrimento, é tudo muito mais programado, né? Não pega ninguém de surpresa. A gente consegue se planejar fazendo aí a dosagem da progesterona. E como eu disse, se você tem uma fêmea que faz parto natural mesmo, você consegue ir acompanhando e prever se ela está com dificuldades para parir ou não e que se precisar já está pronto aí para entrar com uma intervenção cirúrgica, né? Entrar para a cesariana. Então, é extremamente importante. Então, a progesterona a gente pode utilizar tanto para determinar o momento ideal da inseminação e da monta natural, que aí durante o cio, né? A gente consegue ver a fase da ovulação, se ela está ovulando ou não, se ela já ovulou. A gente consegue determinar tudo isso através da dosagem da progesterona. E na hora do parto, a gente consegue determinar também através da dosagem da progesterona. A progesterona caiu, está abaixo de 2, essa fêmea já está efetiva aí, já está pronta para fazer, por exemplo, uma cesariana, que seria o mais próximo do natural. Essas dois são extremamente importantes, tá? Esses dois momentos aí para a gente estar usando a progesterona. A progesterona é um exame super simples de se fazer, é um teste bem rápido, tá? Eu utilizo o equipamento da B-Check 200, que é da Eco, é um equipamento muito bom, eu gosto bastante, o resultado sai em 15 minutinhos, é super rápido e prático. É um exame, assim, que eu falo que é de rotina e para nós criadores muda completamente o nosso manejo quando a gente começa a dosar progesterona. Então, se vocês ainda não fazem essa dosagem aí, eu recomendo muito vocês fazerem, né? Conversem com os veterinários de vocês, né? Vocês criadores, conversem com os veterinários, perguntem sobre a progesterona e façam. E, veterinários, apostem nesse exame, tenham um diferencial aí no serviço de vocês, porque isso vai fazer total diferença no seu trabalho. Obrigada, gente, era isso que eu queria falar, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha esclarecido aí algumas possíveis dúvidas em relação ao teste de progesterona. e aí e aí Abertura